De tanto levar frechada do teu olhar Não tem mais onde furar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina Que feixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais de tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina Que feixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver Teu olhar mata mais do que bala de carabina Teu olhar mata mais do que bala de carabina Na zona de carabina Ta pra o que bala de carabina Veando sempre atropelamento de automóvel Toda noite Me não tinha o que作 corrupto O que tu Zealand te ama Osky Oло Que trece O O O Obrigado.